É Corinthians Não perdeu, tá bom, né Ó Recado A gente ia fazer hoje a live Mas os dois paspalhos aqui Achando que o Palmeiras e Galo era hoje E a gente esperando o jogo 8h30 Pra começar a live O jogo é segunda-feira, mano Então me desculpe, a live e o tiquitaca Ficar depois do jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro Na Arena MRV, tá bom Vai ser depois disso Nessa segunda-feira, então a gente não vai comentar Muito de jogo hoje Mas é um mercadinho da bola, tá Mas no pós-rodado a gente comenta de todas as partidas Tá tudo anotadinho, tudo assistido Acabou dando mais tempo pra assistir as coisas Porque não dá pra ver todos os jogos ao mesmo tempo Então é isso, tá Me desculpem e participe da nossa rifa O link tá aqui na descrição 1,99 por número O prêmio 11 mil legais Ou um iPhone 15 Pro Max Ou um PC Gamer Completo ou notebook também Não sei o que sabe Completasso E pro top 3 compradores 11 mil pro primeiro 10 mil para o segundo 9 mil para o terceiro, tá E aí esses 4 sorteados Vão gravar vídeo com a gente Mais 6 sorteados que vamos fazer aí Em lives Após o sorteio, né Então 10 pessoas vão gravar com a gente Vão participar dos tic tac aparecendo ali Dar um recado Mandar uma mensagem Ficar uns 10, 15 minutos ali Trocando ideia de futebol Vai poder participar A gente vai fazer isso como uma premiação também Pra galera que participa aí E que tá sendo nosso patrocinador Então muito obrigado a todo mundo Que pode contribuir Tá certo? É como se fosse um clube de membros Aquela coisa Se puder contribuir Ajuda muito E 10 números ou mais Seu nome aparece nos créditos Os finais dos vídeos Não esse aqui Porque esse aqui é edição do Pedro Esse aqui vai na cara e na coragem Então é isso, tá Vamos lá Vamos começar aqui nosso mercado Olha Começar devagar Vamos começar com o Vitinho Lembra do Vitinho? Do Flamengo Que tava no Outfac Está emprestado Para o Al-Shabaab Está emprestado para o Al-Shabaab Lá no Arábia Saudita Do Vitor Pereira É o Al-Shabaab É E aí o Outfac Botou ele na lista de transferências Pra abrir uma possibilidade De contratar um outro estrangeiro Pro lugar dele É, com mais nome né Porque É, exato O Vitinho pode voltar Ao futebol brasileiro Ou vai ficar ali Em outros times Da Arábia Saudita Mas é um nome Que está na lista de transferências Vem pro Cuiabá Você gostaria Dele de volta No seu time Ele jogar de novo No meu Flamengo Gostaria Vem pro Mingão Vitinho Vem pro Mingão Ser feliz Mas vai propriamente Fazer o mesmo caminho Do Romarinho Jogar no time Da segunda divisão Ali do futebol Da Arábia Saudita O Romarinho Por que não Botafogo? Botafogo Tá boa pro Botafogo 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 tá pensando Vitinho Botafogo tá pensando Tiago Almada É outra Mas eles tem que Compor elenco Pra que compor elenco Com o Vitinho? Porque eu não acho Vitinho ruim desse jeito Não viu cara Acho o Vitinho Até bom jogador Ficou muito marcado Ficou muito marcado Porque no Flamengo A expectativa era muito alta Pagaram muito caro Sim Mas já que falamos em Botafogo Botafogo Tiago Almada Tá muito forte aí De fechar com o Botafogo Pra essa janela de transferência Sim cara Olha a contratação É o líder do campeonato brasileiro Botafogo voltou A liderança do brasileirão Jogando muito bem Vencendo fora de casa Graças ao embate E vencendo bem O Grêmio O Grêmio mandou o jogo No Espírito Santo Ainda não entendi porquê O jogo foi em Cariacica Não entendi porquê Mandar o jogo No Espírito Santo Porque obviamente No Espírito Santo Terão muitos torcedores Mais do Botafogo Do que do Grêmio Mas enfim Os caras vieram jogar Em Barueri Nada a ver com nada É foi o Internacional Que mandou o jogo Em Barueri Mas enfim O Botafogo Não tem nada com isso Foi até Cariacica E venceu o Grêmio Por 2x1 E está aí Com o Tiago Almada A vias diferenças Deixar com o clube Fora que o Botafogo 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 Está de olho no Filipe Coutinho Na situação do Filipe Coutinho Em relação ao Vasco É porque os caras Pede salário E o Vasco fala Você está pedindo demais Quer trazer os parça Para jogar aqui Nas minhas custas Mas já está Uma situação Lamentável Você ainda quer Trazer parça Encostado Para jogar aqui Vai para o Botafogo Botafogo Já pensou Vai lá para o Botafogo Você é louco Vasco da Gama Vasco da Gama Desde 1910 Bom Vamos lá Falar de Parmeira Agora Rafael O que está acontecendo Com o nosso Meu Deus do céu Que novela chata Será que na segunda Teremos novidades Do caso Vai não vai Vai não vai Que negócio Que negócio é esse Vai de vete Mas o Dudu Mas o Dudu também Pelo amor de Deus Graças a Deus O Cruzeiro Eu não acredito Que o Cruzeiro Ia chegar ali Fazer Todo aquele Os postagens Nas redes sociais O maluco lá Como que chama mesmo O Alexandre Matos O Alexandre Matos Fazendo stories Divulgando A contratação Do Dudu E aí do nada Ah eu vi As redes sociais E já estava gostando Não o Dudu Ele viu Adorar Adorar Você sair do Palmeiras Primeiro para o Cruzeiro Você foi surpreendido Dudu Quem poderia imaginar Que a torcida do Palmeiras Ia ficar revoltada Né Dudu Pelo amor de Deus Isso é contra o moleque também É aí o que eu falo A gente faz o vídeo aqui Dudu é do Cruzeiro A gente fez Depois do Cruzeiro Ter anunciado O acerto do Dudu Aí o cara vai lá O Alexandre Matos Fez stories Aí o cara vem aqui Nos comentários E fala Você está mentindo Não estou mentindo Alguém está mentindo Nessa história Mas não sou eu Então vamos lá Vamos explicar Segundo o Alexandre Matos Que é o dirigente Do Cruzeiro O Dudu Procurou ele Foi o Dudu Que procurou ele Falando De que estava procurando Um negócio Pior ainda A carreira dele Não sei o que E que a partir Dessa conversa Com o Dudu Que o Cruzeiro Foi atrás E tentou fazer Essa contratação A contratação Giraria na casa De 14 milhões De reais Por que? Porque o Palmeiras Teria que passar Uma parte do valor Da compra Do Maurício Que está sendo contratado Pelo Palmeiras Ao Cruzeiro Que é o formador E aí o Cruzeiro Liberaria Dessa transferência E pagaria só a diferença Para contratar o Dudu Seria com mais ou menos 14 milhões de reais Nessa brincanagem toda O Dudu também Teria um acréscimo De 300 mil No salário mensal Ou seja O Dudu passaria A ganhar 2 milhões e meio Por mês Porque ele ganha 2 e 200 Do Palmeiras Né E o contrato Seria de 4 temporadas Mais uma possibilidade De mais uma temporada Dependendo do desempenho dele Ou seja O Dudu teria estabilidade De 2 e meio Por mês Né 30 milhões de reais 35 A gente fez as contas aqui Dava 100 Dava 100 100 milha 2 e meio Por mês Dá 30 milhões de reais Por ano Né 30 milhões de reais Por ano Por 4 temporadas Garantidas 120 milhões de reais Né Enfim O Dudu Pelo jeito Depois da comoção Da torcida do Palmeiras Uns muito revoltados Outros tristes O que ele achou Que ia acontecer Exato Ele conversou Com a diretoria do Palmeiras Foi treinar Nesse domingo Porque o Palmeiras Joga nessa segunda-feira Conversou com a diretoria Do Palmeiras E com o Abel Ferreira E decidiu Por continuar no clube Mas parece Que essa situação Ainda pode ser revertida Com uma ida ao Cruzeiro mesmo Não se sabe Por enquanto Ele não sai Por enquanto Ele não sai Outra coisa Que eu vi Você não acha Que o Cruzeiro Ia anunciar Sem falar com o Palmeiras Sem ter nada Definido É então Uma coisa que eu vi também É que Existe um rumor Que tem uma rixa Entre Abel E Dudu Também no Palmeiras E por causa dessa rixa O Dudu queria sair Tá E que eles conversaram Se acertaram E aí O Dudu vai continuar Agora sim Eu quero entender Como que o Dudu Chegou numa rixa Com o Abel Eu sinto que ele não tava Nem jogando Qual que é o Vai ver que o Abel Cortou as regalias Do DM lá Bom Pediu pra comprar Band-Aid Mas porcaria Ele não gostou E com relação ao Maurício Já falando Continuando no Palmeiras O Venecaz da Grande Soltou a informação Que o Palmeiras Vai pagar Por volta de 60 milhões De reais Por 80% Do passe Do Maurício Ao Internacional Mais uma novela Que acaba 30 milhões A vista E 30 milhões Parcelado O Inter Tá tentando Aliviar sua folha salarial Então a saída Do Maurício É justamente Pra ajudar nessa parte Outro que pode sair Do Inter É o Vanderson Porque o Vanderson Recebe 900 mil Por mês No Inter Então o Inter Tá buscando algum negócio Pra poder negociar O Vanderson E aliviar um pouco mais A folha salarial também Que é muito alta E o Inter Tá passando por dificuldades Financeiras Então pode acontecer A saída do Vanderson Além da do Maurício O Inter no papel Gastou uma mala É E também tem a situação Do Zé Rafael Saiu um rumor De que o Alta 1 Lá da Arábia Saudita Que ficou na 5ª posição Se não me engano Na Liga Saudita 4ª ou 5ª posição Tá tentando contratar O Zé Rafael Mas parece que é só Um rumor mesmo Porém Dizem aí Que o Zé Rafael Pediu pra sair do Palmeiras Porque Ele tá muito revoltado Com os xingamentos Que ele tá recebendo Em rede social Aí meu irmão Mas é sempre A mesma coisa que o Willian O Willian Ai meu Deus do céu No Arsan Ele saiu do Arsan Porque foi ameaçado Veio pro Corinthians No Corinthians foi ameaçado Foi embora Não se adaptou Ao Alphaville O cara nasceu lá Do Rio Grande da Serra Não se adaptou Ao Alphaville Foi embora Porque o Naruto No 22 Xingou ele Na DM do Instagram É a desculpa perfeita A gente recebe Isso aí toda vez Pelo amor de Deus Não é justificável A gente recebe isso Desde 2008 É Mas assim O Zé Rafael No jogo contra o Vasco Ele fez um gol Que acabou sendo anulado E ele foi mandar a torcida Calar a boca Só que a torcida No estádio Só elogia o cara Só bate palmas Só esse aí O cara pega Um caso Ou sei lá Dez casos De rede social E ele leva Família Pô Os caras Tem o ônibus Ser jogador de futebol Gente E eu não estou falando As contratações Acho que a chegada Do Maurício É pra isso mesmo A do Felipe Anderson Também Já tem um processo Em reconstrução O que a gente só estranha É ele ser feito No meio da temporada E não no começo Mas Está acontecendo Vamos ver o que vai acontecer Estranho do nada Assim É E vamos falar Eu acho que o problema Do Palmeiras É o Abel Ferreira Manda esse cara embora Que ele está contaminando Tudo o elenco do Palmeiras Manda aí para o Santos Chega Deixa ele passar vergonha No Santos Troca Troca com o português Do Corinthians lá É Vamos lá De Corinthians Bom vamos lá Fausto Vera Fausto Vera pediu Para não jogar Contra o São Paulo Nossa senhora Fez falta pra caramba Fausto Vera Porque ia completar sete jogos E aí ele quer se transferir Para o Atlético Mineiro A vontade dele é ir para o Galo Ele estava lá no estádio Para acompanhar o Timão Mas quer ir para o Galo E a tendência é que ele vá mesmo O Corinthians vai liberar ele Para negociar Essa transferência Mas o Corinthians Não se engane O Corinthians pagou Por volta de oito milhões de dólares Para contratar Mas já falaram Que vai perder dinheiro com ele Como todas as contratações Do Corinthians O Corinthians não consegue lucrar Só perder dinheiro Pois é Só consegue lucrar Agora com a base Quem diria Quem diria A base dando Dando retorno financeiro Nossa Botar jogador na base Para jogar Dar dinheiro Meu Deus do céu Descobrir a roda O Corinthians Nossa a gente ganha A Copa São Paulo Todo ano E no lugar Pois é Todo ano o Corinthians Ganha a Copa São Paulo Meu Deus do céu O que a gente pode fazer Com esses jogadores promissores O Corinthians já perdeu Dois jogadores campeões Da Copa São Paulo Desse ano De graça Já foram os moleques Já foram embora Para o exterior Pois é De graça Não quer dizer Que sejam bons também Mas querendo ou não Foram campeões Dá para você trabalhar Mas bota para jogar Os perebas Pelo menos faz um dinheiro Pois é E outra A gente sempre fala Vender jogador Não é só para o primeiro escalão Da Europa não E outra Você não vai estourar 10 milhões de euros Todos os jogadores Não Às vezes você vai vender Um cara por 3 Para a Arábia Saudita Você vai vender outro Para o Japão Por 4 milhões de euros Só que você vai vendendo Esses caras E isso é fazer negócio Não é só Olha eu quero vender O jogador Para o Chelsea Não é assim que funciona Um ou outro Vão para lá Os outros Vão para o mercado Vai vender a Ferrari De vez em quando Vai vender o Marea Turbo De vez em quando Vai vender muito mais Uno do que Ferrari É Exato É isso que a gente está falando Mas continuando em Corinthians Pelo jeito A notícia do Wallace É quente Existe realmente Conversas Pois é Existem realmente conversas Por parte do Corinthians Em tentar trazer o Wallace Mas também O Flamengo Também tem interesse no Wallace Porque existe A possibilidade Do Pugar ser negociado E o Wallace Seria cair como uma luva Ali na situação Ali do Flamengo Também Então a interesse dos dois É obviamente Se o Flamengo Entrar no negócio O cara só vai para o Corinthians Se ele quiser ir para o Corinthians Financeiramente Não vai chegar perto É aquela coisa O cara só joga em Corinthians Em Santos Porque os caras Querem jogar lá Senão eles não vão Eles vão para outro Tipo o Santos queria Estava tudo certo Com o Corinthians Pelo Pedro Raul O Pedro Raul não quer Então não vai Entendeu? É isso É isso E a gente tem que entender E vamos falar do goleiro Santos também Saiu no último mercadinho A gente está falando Que o Santos Estava negociando Com o Santos Porém o Corinthians Continua nessa disputa E pode ser que ele vá Para o Corinthians Eu acho que é aquela coisa Só vai para o Santos Se quiser Nesse caso O cara prefere jogar Série A Pelo Corinthians Então ele iria para o Corinthians E eu acho que seria titular Mas eu acho que seria Tem que ser a mesma Aquela coisa Olha Santos Você está chegando aqui Contrato é até Final do ano que vem Mas você vai disputar A posição com o Donnelli Você não é titular absoluto não Tá? Vai disputar a posição Quem tiver melhor joga É Na prática No mundo No mundo ideal Bonito Sim, mas não Vai vir para jogar Pois é E também Citando o Santos Tem a situação do Carilli Porque o Carilli Pode ser demitido Do Santos sim Nossa Quem poderia imaginar Não é mesmo? Com essa Campanha de merda Cinco jogos Cinco vitórias Cinco derrotas É A questão é O Santos vai manter o Carilli A pelo menos Até o jogo contra o Goiás Dependendo do resultado É demitido Ah, eu te pergunto Estava falando com o Pepe Antes da gravação inclusive Se você Se o cara perder Ele vai ser demitido Por que se ele ganhar Ele vai ser mantido Porque se já Se você está com esse papo Se perder cai É porque você já não confia No trabalho do cara E quando a gente falou Lá no começo Lá Trazer esse cara Tirá-la do Japão Pagar a multa recisória Esse cara não vai encaixar Para um time que tem que mandar Em jogo na Série B Tem que ser Tem que atacar Não vai dar para jogar reativo É exagero Então o Paulista funcionou E a gente elogia Quando dá certo Está funcionando Quando para de funcionar A gente fala O senhor Eu já fiz a sua foto De fritura de texto Todo técnico do Santos Você frita, cara Você é um sem vergonha safado Você começa elogiando Os três primeiros jogos O que é o técnico do Corinthians? Três primeiros jogos O senhor elogia Fica feliz Estou carelizado Estou dinisado O dinisismo no Santos Passou Passou o oba-oba O senhor Joga na fritadeira Sabe aquela lá Do McDonald's Da batata É o senhor Vamos falar do senhor Então Qual que é o técnico O tal do Corinthians? É o Tonhão Você quer que ele saia Do Corinthians? Mas óbvio Qual que era o técnico Anterior do Corinthians? Mas eu não fiquei empolgado Com o Tonhão Qual que é o técnico Anterior do Corinthians? Todos que eu mandei embora Tá bom então Mas eu não elogio No começo Igual o senhor Fica todo Ah as tetaduras Você elogiou Você elogiou Com as tetaduras Ai carilho Ai obrigado Gil Obrigado Juliano Pelo Juliano Você elogiou O senhor Ai o Camágico Ai no Santos É o Camágico Obrigado Corinthians O senhor elogiou Antônio Oliveira sim O senhor Tomou outra mijada Na cara Do Fluminense lá Te marquei O senhor fez Que nem viu Não vou falar de Fluminense Vai lá dele agora Eduardo Vou falar de Fluminense O senhor fez vista grossa Eu vou falar de Fluminense Ai porque a proporção Do estádio Agora vai lá Eduardo Na Vila Belmiro Teria enchido Teria nada 13 mil pessoas 13 mil pessoas Na Vila Cabinca Bota lá no Bruno Daniel Lá em Santo André Na Vila Belmiro Teria enchido Então a proporção Seria diferente Mas Campeão da América Botar aquilo ali Dentro do estádio Isso é maluco É foi o pior público Do Fluminense Desde 2019 Se não me engano Mas enfim É pouco E o outro nada Justifica também A torcida não comparecer Nessa hora Que tem que comparecer mesmo Não Mas Ah do Corinthians Tá uma bosta Tá uma cheia 46 mil pessoas Exato Esse é o ponto Todo mundo dando como certa A derrota pro São Paulo Por exemplo Tá mais cheio Quando eu falei de proporção Não é contando 13 mil pessoas Tá falando de 25 30 E no estádio pra 60 Realmente fica vazio Mas no estádio pra 40 Fica mais cheio É isso que eu tava falando Não pra 13 Defende essa Essa torcida aí Que não apoia o próprio time Pois é E outra né Teve briga lá Mas a gente fala disso No pós rodada né Falaram que só não encheu Porque não tinha show Do Sorriso Maroto Dessa vez Bom Vou falar aqui também Do Gabigol O Cruzeiro vai insistir Em tentar contratar o Gabigol Nessa janela de transferências Tá E gente Vocês falam impossível Não é impossível não Vai ser de graça Ele vai sair do Flamengo Ninguém compra Ele vai Só pagar o salário O Flamengo vai liberar Por algum valor Que o Cruzeiro oferecer Se iam pagar mais Que o Dudu Gano Palmeiras Iam pagar pro Gabigol Pois é Se oferecerem o contrato Do Dudu Para o Gabigol Ele aceita Ele aceita hoje E o Gabigol É 5 anos mais novo Do que o Dudu Gente Você dá 4 anos De contrato pro Gabigol Até os 31 anos dele Se pagar Pro Flamengo Que iam pagar Pelo Dudu Para o Palmeiras O Flamengo libera agora E o Dudu E o Gabigol Vai embora Eu também acho Também acho Que vai acontecer Eu acho que é bem possível Mesmo E até acho E se bobear o Pedrinho BH Ainda leva uma rascaeta De brinde É isso Rafael Você tá muito empolgado Você tá muito cruzerente Deu a louca no gerente O Ricardo Eletro Era lá Também era de Minas Mas não tem nada Com o Ele era de Minas Esse aí era maluco Maluco e os negócios A mais Mas por falar em cinzeiro O papagaio Tá indo embora Para o que outro Sanga do Japão Conta da bichinha agora A de papagaio Bom Tá indo porque O Tussanga Décimo nono colocado Do campeonato japonês Da primeira divisão Mas está indo para lá O Rafael Elias Falou muito O papagaio fez pouco O nosso parote É o parote E também O Atlético Paranaense Se fez uma proposta Do Serro Portenho Por Mastriani E já recusou Não quer Não vai vender Pô O cara fazer gol Todo jogo Vou liberar Pagou baratinho Pois é Pagou baratinho Todo mundo devia ter ido atrás Ninguém foi Parabéns Porque tem que analisar Muito friamente Os dados Para você saber Que o cara Estava fazendo o gol Torto de a direita E vamos falar aí Do Vitor Roque João Félix Porque fui estudar Fui estudar Troca troca Falei que ia estudar Essa situação E pelo jeito Vai acontecer o seguinte O Atlético de Madrid Aceita negociar João Félix Por 60 milhões de euros Tá Ok E o Vitor Roque Tá caro Tá caro Mas o Vitor Roque Ele custa ali Pode custar para o Barcelona 74 milhões de euros Né Então o Barcelona Liberaria o Vitor Roque Por volta de 70 Então o Atlético Pagaria 10 Para contratar o Vitor Roque Tá E aí o Barcelona Ficaria ainda Com as pendências As bonificações De pagar para o Atlético Ó É Business Bars Business Bars Né Mais ou menos Você lucra aí Na venda do Vitor Roque Né Você vai vender ele Por 70 Mas vai pagar Mas você vai pegar O Zé Ruela Que joga nada Pois é Então vai ser Mais ou menos isso João Félix Fica no Barcelona De fato de vez Por 70 milhões de euros Nesse caso O Vitor Roque Vai para o Atlético Paranaense Que vai pagar 10 Por ele Vai pagar 70 Mas vai pagar 10 Paga sorrindo aí Pode pagar Vai pagar no troco aí 10 milhões Pelo Vitor Roque E tem essa troca Entre o Barcelona E o Atlético de Madrid O Atlético fica com o Vitor Roque Em definitivo E o Barcelona Pelo jeito Arca com as bonificações Que podem chegar Para o Atlético Paranaense Eu sou o Atlético de Madrid O presidente Então eu assino Sorrindo O cheque Pois é Porque o Vitor Roque Ainda é uma promessa O João Félix No Atlético João Félix É uma Exato Já há certeza Que ele é um cocô Pois é E aí cara Acho que é um grande negócio Para o Atlético E tal Muito provavelmente Para o Vitor Roque também Pode ser interessante Para o Vitor Roque Até vai aliviar Um pouco das críticas Em cima Do Atlético Por causa da situação Com o Vinícius Júnior Que aconteceram Várias vezes Talvez ajude a reconstruir um pouco Da imagem do Atlético Perante o público Não sei como vai ser Mas pode ser Que siga esse caminho Daqui duas temporadas O Barça quer comprar O Vitor Roque Por 150 Você duvida? Não Estou falando sério Pois é Quero saber a sua opinião Você que está sentadinho Aí assistindo Tomando o seu leitinho Com café O seu mescalho O Eurocopa está gostoso Amanhã nós vamos falar O Eurocopa está maneiro Amanhã a gente faz Um resumão do Eurocopa Dos jogos dos dias Desde sábado Até o fim Dessa segunda Vou falar que a Inglaterra Ganhou Mas A Itália também É uma estreia Tá bom Mas ganhou né A Inglaterra Eu tinha mais palmol Eles são mais palmol Do universo Mas Quero saber a sua opinião Diz aí nos comentários Tá certo Faz o Cucu Curta o comentário Compartilha Vai lá em Putirinhas.net Participe da Rifa 1,99 por número Ajuda a gente a bater O valor aí Pelo menos de 40k De vendas Pra gente Se bater 32 33 A gente já mantém Pro dia final Tá Mas Pelo menos Se bater 40 É melhor Bate Bate Link está aí na descrição Tá bom A gente se vê No próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo Um queijo Até logo E tchau E tchau E tchau